Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Franz Rezende e você está no canal O Azulejista. Pessoal, hoje o assunto é bem interessante, é um assunto que já estava para ser abordado há algum tempo aqui no canal, que é sobre as normas de assentamento cerâmico, assentamento de piso, investimento, ela tem uma norma, a norma NBR. Essa norma, pessoal, a norma de assentamento para piso e investimentos, ela vai ser revista. E aí fica a pergunta, por que a norma tem que ser revisada? Por que a norma brasileira para assentamentos de piso e investimentos, ela precisa ser revisada? É isso que nós vamos tratar nesse vídeo aqui. Bom, primeiramente, pessoal, se você ainda não se ligou na situação, o assentamento de piso e investimentos é normatizado, ou seja, existe uma norma de assentamento que tem que ser seguido. Essa norma, o link da norma, pessoal, vai estar na descrição aqui embaixo, tá? Para vocês entenderem bem do que eu estou falando, eu vou colocar aqui na descrição, aqui embaixo, o link da norma de assentamento para vocês lerem a norma e entenderem do que eu estou falando e por que a norma tem que ser revisada. Bom, a norma vai ser revisada, pessoal, pelo seguinte motivo. A norma, ela tem mais de 20 e poucos anos em que ela foi escrita e durante esse tempo todo ela nunca foi revisada. A questão, pessoal, é que o tipo de material que era assentado há 20 anos atrás é diferente do material que é assentado hoje. Para vocês terem uma ideia, quando a norma foi escrita, ela foi escrita para revestimentos cerâmicos, para a classificação do revestimento cerâmico de altíssima absorção de umidade, por exemplo. Não existiam argamassas especiais, era apenas um tipo ou dois de argamassa. Nessa época, não existia porcelanato no Brasil ainda, com um volume de comercialização muito grande, porque o porcelanato nessa época estava vindo importado da Itália, ou seja, a norma foi escrita para um tipo de material que nós já praticamente não assentamos mais no Brasil. Ela foi escrita para revestimentos cerâmicos de 30x30, 43x43, que praticamente já não se encontra mais. Hoje, até mesmo pessoas de classe baixa, até pessoas com poder aquisitivo bem pequeno, já conseguem comprar porcelanatos para colocar nas suas residências. Então, podemos dizer que hoje 80% do piso assentado nas residências brasileiras são porcelanato. E a norma, pessoal, não contempla o assentamento de porcelanato. Por incrível que pareça, a norma não contempla o assentamento de porcelanato. A norma, se você ler a norma, vai estar claramente descrito na norma que os assentamentos de pisos cerâmicos de medida de 900 milímetros acima tem que ser assentado com desimperadeira de tantos milímetros, com dupla camada, etc. Ou seja, a própria norma não contempla os materiais que nós temos. Imaginem vocês que, além do material ser diferente, os tamanhos também eram muito diferentes quando a norma foi escrita. A norma foi escrita a um material de maior dimensão naquela época, que era um 43 por 43, hoje a gente assenta porcelanatos de 1,5 por 3. Então, pessoal, a norma precisa ser revista para se adequar à modernidade dos materiais e novas tecnologias. Na época da norma, por exemplo, não havia nivelador de piso, para vocês terem uma ideia. Então, a norma tem que ser revista para se adequar a toda a modernidade que foi surgindo tanto com materiais, como com ferramentas, como com práticas e técnicas de assentamento que foram vindo ao longo do tempo. Então, hoje a prática de assentamento de pisos e revestimentos mudou radicalmente. A norma já não se aplica mais na sua integralidade. Ela precisa ser modificada. Por esse motivo que a norma vai ser revista para se adequar a todo o sistema construtivo que nós temos hoje, com os materiais que nós temos hoje, com as ferramentas que nós temos hoje. Então, pessoal, vamos aguardar a mudança da norma. Se você quiser saber os motivos da norma ser revista, como ela era ou como ela ainda é, é só clicar no link aqui abaixo, pessoal, para você ler a descrição da norma. Um dos pontos polêmicos da norma, dupla colagem, muitos profissionais têm um jeito de fazer a dupla colagem, que é a dupla colagem no mesmo sentido, você coloca os cordões no mesmo sentido, e quando você dá aquela prensada no piso, então ele fica uniforme. A norma, ela pede, pessoal, a dupla colagem em sentido contrário. Então, 80% dos profissionais não concordam com a norma. Então, provavelmente, quando a norma for revista, ela também vai pedir a opinião pública, a opinião dos profissionais, assentadores mesmo, não apenas dos engenheiros e arquitetos que elaboraram a primeira norma, provavelmente agora eles vão querer a opinião também da nossa classe, a classe de azulejistas. Então, pessoal, vamos ficar atentos às mudanças e vamos tentando se adequar a essas mudanças da melhor maneira possível, ok? Lembrando que o nosso curso de azulejista online está para sair daqui uma semana, uma semana e meia, nós já estamos lançando o curso aí. E se você quiser ficar na expectativa do curso, entre no nosso grupo de WhatsApp para os interessados do curso, que vai estar aqui na descrição. É só clicar no link do WhatsApp e você já vai ser inserido diretamente no grupo do WhatsApp dos interessados do curso. Mais uma vez, agradecemos a vocês por estarmos assistindo a esse vídeo. Pedimos que você clique aí no botão do like, dê seu like aí para ajudar o nosso canal. Também, se você não é inscrito, se inscreva, curta e compartilhe essa matéria e deixe seu comentário, novos comentários, se torna novas matérias. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.